E aí galera, aqui é o canal e mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o replay da Vala Detox, ok? E falou que não era muito boa de Vala, vamos ver, as vezes a pessoa fala, eu não sou muito boa e regaça todo mundo, tá? O que que vai acontecer? O time adversário, primeiro o time dela, a gente tem Artas e Artanis na frente, duas pessoas na frente, a gente tem o Regar e ela no meio, então, tem Burst de Rio, Regar, Blah, Burst de Rio, e o Kaiotas atrás soltando, Shana My Lord, Blah, 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 essas coisas que ele faz, ok? E a gente tem o outro time, o outro time, a gente tem Diablo, o Illidan, vamos chamar o Abateu junto com o Illidan, ok? Então a gente tem três pessoas que vão pular na sua cara, e o Genji que provavelmente também vai estar esperando o momento pra ficar no meio do time de vocês, então vão pular três caras e meio em você, em vocês no caso, mas provavelmente em você. E o Malfurio ali atrás. E aí, você optou pelo talento na primeira linha de... quando você tá com dez stacks de Hated, blah, 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 deu dez, você começa a recuperar mana e ganhar Movimento Speed. Você não precisa de Movimento Speed, porque os caras vão estar em cima de você, vão estar correndo em cima de você. E detalhe, pra fazer isso, você tem que constantemente atacar. Se você constantemente vai atacar de perto, você vai ficar no range das skills, especialmente na do Diablo. O seu objetivo é olhar o peinado, ok? E o que vai acontecer aqui? E basicamente é isso aqui, ó. A gente vai ver no bot. Isso aqui, a gente tá aqui, ó. Ó, ó. Aos poucos. Ó lá. Você tá aqui, tá? Lembra, foco na vala só, tá? Bateu no Diablo, ó. Bateu, bateu, bateu. Aí, aqui parou. Aqui parou. Aqui é o problema. Aqui é o problema. Por quê? Porque o nosso amigo Diablo... Vocês tão vendo aqui agora, né? Tá com 0,2 de HP. E o time adversário... Vai entrar o quê? Panicou! Certo? E o que vai acontecer? Olha só. Você vai fazer um... Ó, psh! Ixi! E agora? Você tem que tomar muito cuidado com esse E pra frente. O seu E pra frente, você soltou, legal. Tá? Você tentou chegar no range e... Agora, agora... Pronto, parou. Não. Ricardo, eu errei. Essa é a linha da morte. Essa é a linha da morte. Isso é uma caveira. Tá? Isso é uma caveira. Tá, tô triste. É uma caveira. Tá, deixa a caveira. Por quê? Se você vai passar daí... Você vai entrar, tipo, no território... E eu... Note o seu time, tipo... Falou. Não deu. Não deu. É uma pena. Você vai falar... Não, 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 não. Deu. E pronto. E agora? Onde você vai? Agora a gente tem os dois caras que pulam em você. E aí, vai acontecer outra coisa. O regar ainda tá lá te ajudando. E aí você faz uma coisa que é super comum acontecer. Isso é normal. É normal. Só que você vai ter que... Quando você tá numa situação de pânico... Você faz assim... Morri. Morri. É uma realidade. Eu tô morto aqui por... Tô morto. Antes de eu morrer... Pensa... Pensa num homem bomba. Ok? Ele sabe que ele vai morrer. Mas antes dele morrer... Ele vai dar o maior estrago possível. Você tem que ter essa mentalidade às vezes. Certo? Então o que você tem que fazer aqui? Bater. Por quê? Porque provavelmente o seu time vai te ajudar. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Você vai ficar rodando. E olha só. O regar te curou. O Kael'tas acertou os dois. Os dois. Os dois. E... Possivelmente você até poderia ter matado o Illidan. Possivelmente. Improvável. Mas é melhor você tentar do que ficar... Ok? Então... É... Se for... Mas o caso é... Não corra atrás de Kill. E isso é um problema pro seu talento. Porque ele quer que você fique perto. Ok? Então a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Vamos ver se vai dar muito certo isso aqui. Nesse caso... Ou você podia fazer a build... Aspa, safe. Agora que é a do Q. Tá? Ah... Porque o Golem lá embaixo ele é bem bom. E você consegue no nível 13... Soltar a flecha. O seu Q. E ele cura. Então você consegue tipo solar o Illidan. Tipo mais ou menos assim. É... Você fica tranquilo sozinha. Ou mesmo a do Multishot. Que não tem problema nenhum nesse jogo. Tipo... Não tem problema nenhum. Principalmente porque lá dentro você pode limpar aqueles... Esqueletinhos... De buenas. Certo? Vamos dar uma olhada. Tá. Só um detalhe. Você reportou esse cara, né? Se você não reportou, reporte. Esse moço. É que eu só quero pausar pra falar. Mas... Se você não reportou, esse reporte. E moço, Helio... Se você tá vendo... Não seja assim. Tava no cooldown. Ele tinha usado ali a mordida. Não importa nem. Eu não vou nem mostrar porque não adianta. Vamos voltar. É tipo a quinta vez. Dois minutos e vinte. Quinta vez que ele já tá xingando. Péssimo exemplo. Não faça isso. Ignora. Próximo. Tá. A gente vai ver um bagulho aqui que... Duas coisas que eu quero que você... Coloque na mente na vala. A vala... Ela tem que constantemente ficar atacando. Tá? Constantemente. Ela é tipo... Não importa o que você esteja fazendo. Você tem que atacar alguma coisa. Então eu vou dar um conselho pra você aqui. O que acontece? E lembra que eu falei que o pessoal ia sair aqui em você. Porque a vala... Ela não tem HP. Ela é frágil. Ela é um canhão. Mas ela é frágil. É um canhão com uma haste de madeira. Um bambuzinho assim. Tá? Olha o que vai acontecer aqui. Sente só. O pessoal tá batendo. Ó. Você tá com o talento que você precisa atacar. Tá? Você tá com... Você precisa atacar. Você pegou de attack speed. Você precisa atacar as pessoas. Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Note que vocês estão na frente. Tá? Você e o Kael'tas. Aqui a gente vê duas coisas que você pode atacar. Número 1 e número 2. Por que que você deveria atacar isso? Número 1. Porque não dá pra você ir lá pra frente. Se você for lá... Se você pisar... De novo. Na linha da morte. Abraço. Abraço. O Genji pula em você. O Illidan pula em você. O Diablo pula em você. Tá? E aqui... Você consegue ficar aqui onde você tá. Atacando. Piu, 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 piu. Essa... Enquanto isso, você fica ganhando stack de hatred. Pra na hora que o pessoal vier, você já tá tunada. Tá? Porque eles vão vir. Provável. Senão, eles vão embora. Não tem problema nenhum. Ó. E... Ó lá. O Kael'tas entrou na linha. E pronto. Lembra... Aqui. Lembra aquela linha? Lembra? Ó você aqui. Cara, é... Gente... Isso que vocês precisam entender. É questão de dois passinhos. Ó. Dois passinhos. E o que vai acontecer agora? Um... Tirou, mas... Já deu dano. Já deu dano. E... Ah, outra agora. Você viu que você deu um passo pra trás. Esse passo pra trás... Ele deu chance pro quem chegar em você. W e Q. Se você não tivesse dado... Gente... Gente... Porque você tá correndo aqui, ó. Pensa que tem tirando só das costas. As costas. Se você para pra ver mesmo se tem... Ele chega. Se você não para... Por quê? Porque ele tava aqui, ó. O William tava aqui. O range do Q dele é mais ou menos isso. Um pouco mais aqui, ó. Tá com o talento. Um pouco mais isso aqui. Isso aqui. Você tava aqui. Não aqui. Mas você tava, tipo, aqui. Só que você parou. Aí deu pra ele chegar em você com o range. Entendeu? Por causa da dúvida. Então você ficou muito na frente ali. E você duvidou. Será que eu fico? Será que eu não fico? Não sei. A dúvida te matou. Ó lá. Porque, de novo. Note como os negros vai seco em você. Com um time desse. Que gosta de pular em Valas e... Caeltas. Eles vão pular em você. E por que eles vão pular em você? Gente, não importa se a pessoa sabe ou não. Primeiro que você está indo muito pra frente. Segundo. Se fosse o caso. O Caeltas não está com a crash do Convection. O Caeltas não tem... O negócio que... Ele precisa morrer. Entendeu? Então ele não é o principal. Ele não é o principal. Então, se não é ele. Já que você está ficando pra frente. Vai em você. Então, toma cuidado. Gente, de novo. Vocês precisam entender isso. 90% dos casos. O seu time... Não importa se o seu tanque é muito confuso. O seu time é o limite... Pra você passar esse. Na situação de... Não sei se eu vou. Não sei se ele vai. Não sei se eu vou. É naquela. O padrão. Quem vai iniciar. O seu tanque é a linha de frente. É o escanteio. Já que vocês são... Tá. É brasileiro. Vamos falar de futebol. É escanteio. Passou pra... Apitou. Jogou a bandeirinha. Acabou. Tá pra fora. Tá fora. Então, tipo... Olho no tanque. O seu olho no seu tanque. Ah, vou pra frente. Não, ele voltou. Ah, vou pra... Não, ele voltou. Porque ele está pensando na skill dele. Ele está pensando... Não, eu vou pra frente. Quando o cara tiver, eu vou vir pra trás. Vou dar o negócio. Puxar ele com o cristal. Aí ele vai... Entendeu? Seu... O seu tanque... Ou a... Ah, Ricardo. Meu time não tem tanque. Tudo bem. Se você tem um melee. Ele é a linha de frente. Ele ali, ó. Porque no time adversário vai ser a mesma coisa. O diabo estava ali, ó. Você passou. O time foi... VUF! Certo. Vamos lá. Tá. Ah... Tá vendo essa situação que a gente está aqui? Meio complicado. Por quê? Vaza. Ponto. Acabou. Chamou. Vaza. O Artanis viu o Willian. Sendo que eles... Vocês viram o Genji ali. Tá? O Genji passou aqui. Não sei porque ele não foi em você, mas... Tudo bem. Não foi. Você sabe que o time dele está aqui. Você sabe que o seu time está ali em cima. Pelo menos três tem. O Genji. O Illidan. E o... Nesse cara aqui. O diabo. Na real, pelo menos quatro tem. Tem o Abatur. Ou seja. No caso. Esse montal de pessoas está morto. Ou seja. Alguém tem que se salvar. Você tem mais... Você... Eu não vou falar que você é mais valiosa, mas assim... Na sua circunstância. Vale a mais a pena você olhar para isso e você aplica o Vasari. Porque qualquer segundo é precioso. Então vamos ver. O que acontece? Duvidou. Aquela dúvida. Aquela dúvida. Né? Ó. Duvidou. Vou embora. Você podia ter ido embora. Ali... Esse é o momento da dúvida. Esse é o... Você morreu aqui. Aqui. Esse aqui. Esse é o lugar da sua morte. Esse aqui. Aqui. Esse aqui. A gente anota. Hip. Rest in peace. Esse aqui. Ok? Esse é o seu corpo. Tá? Tem um bagulho aqui. Aquilo aqui. E uma besta. Tá. Vamos colocar um arco e flecha por agora. Tá? Esse... Aqui você morreu. Ah. Você é uma menina. A Vale é menina. Pronto. Aqui você morreu. Quando você decidiu... Ah. Pera aí. Deixa eu ver mais um minuto. O seu amigo. Abraço. Falou. Já volto. Tchau. E aí. Você tomou o famoso Hunt. E. Aí a gente vê. O Regar pode ter salvado você. Sim. Mas a ordem é. Cleanse. Ultimate. Pessoal sabe que vai vir você. É Cleanse. No seu caso. Ultimate. Quando tiver a animação do Ultimate. E ele cura. Ok. Então Cleanse tirou o stun. Pra você continuar a andar. Aí soltou o Ultimate. Soltou o Heal. Aí o Heal vai curar. Vai diminuir. Prr. Explode o Ultimate. E aí você continua vazando. Porque o ar tá só chegando. Mas o que vai acontecer. Lá. E o seu amigo. Que tentou te salvar. Vamos focar ele agora um minutinho. Vai. Olha como ele tá preocupado com você. Ele parece preocupado com você. Ele não parece preocupado com você. Tá. Agora. Se você tivesse deixado ele morrer. Nossa. Toma no cu. Entendeu. Ele também fez o certo. Em questão. Tipo. Então nela vazou. Mas era pra você ter vazado antes. Por quê? Além de que. Ele ia sair. Por aqui. Então. Nem todo mundo ia correr atrás dele. E se corressem. O seu time. Ia pegar as caveiras. Não morrer junto. Além de tudo. Foi pra lá. O time veio. Deu bosta. Então. Nesse caso. Deixa o nego morrer. Tipo. É melhor um morrer do que mais de um. É chato. Mas. Tem que deixar. Tá. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tô tentando entender isso aqui. Gente. Comigo aqui. O que aconteceu? O Golem atacou. 28% do life dele. Eu nem sei o que vai acontecer. Porque eu voltei. Porque eu tive que ver. Não sei. Eu não sei. Porque. Não sei. O core deles tá em 28%. Eles mataram o Abatur. O Abatur é um personagem global. Aí. O Artanis. Ele decidiu. Ele. Avala. E o Regar. Sendo que o Regar tá morrendo. Porque né. A catapulta dá dano. 23 minutos de jogo. 3 pessoas. 3. Eles vão atacar. O core. Ok. E o Artas. E o Cael. E o Cael. Outras vão defender. Ou seja. Eu vou deixar rodando. Dá licença. Então a gente tem. 1. 2. Pera aí. Tá. De novo. Eu tô. Eu tô. Na sua cabeça. Na sua cabeça. Tá você e mais um cara. Contra. Um global. 2 global. E tá na base. Tipo. Se ele quiser clicar B. Ele tá lá. E ele estuna você. 3. Ele vai chegar na base. Vai pular em você. 4. Pula em você. E o Healer. Tipo assim. Independente do cara tá fazendo. Mesmo ele fazendo. Isso aqui ó. Que a gente é. É meio contra. Tá. Isso aqui. A gente é meio contra. Eu só não sei como é que. Não. Calma. Tá. Isso aqui. Ahá. A gente é meio contra isso aí. Tá ligado. Mas. Não adianta. Desculpa. Não adianta. Qual é a melhor situação? Tipo assim. Você tá numa situação horrível. Qual é a melhor situação? Velho. Tenta achar alguém. Mata este alguém. E a partir daí vai. Porque eles não vão. Eles não vão. Pegar a mina toda. Vocês também não. Não é pra você. Esse golem. A questão é. Pro seu time. Esse golem. Não pode terminar. Então a melhor opção. Já que você viu. Aqui embaixo. Com 14 caveiras. Que tem pessoas lá. E você viu. Porque acabou de pingar no mapa. Isso aqui ó. Pingou na sua cabeça. Pingou isso aqui. Você sabe que o time dele. Está dividido. Então a partir deste momento. Você tente fazer algo. Que o time está dividido. Eu não. Eu vou deixar. Não é possível que isso aqui dê certo. Não é possível. Não é. Tipo. É. 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 É moralmente. Tipo. Gente. É moralmente impossível isso aqui dar certo. Olha lá. Pulou em você. Bateu em você. Você tomou ultimate. E você morreu. Só se o diabo apanhar todo o negócio. É. Aí é possível. E... Vocês entendem gente. Tipo. De novo. Eu vou repetir. Eu sei que o jogo está em uma situação. Semi impossível. Mas não trate a situação. Semi impossível. Para uma impossível. Acabou de 100% entregar o jogo. 100%. Então assim. De novo. Vá lá. Na sua cabeça. Lembra. Ele é o homem bomba. Lembra que você era o homem bomba no começo. Agora ele é o homem bomba. Se você vê um homem bomba saindo correndo lá para frente. Porque ele quer explodir. Você vai junto. Não. Você não é uma mulher bomba. Não. Você é inteligente. O que você faz? Você fala assim. Moço. Vai. E você sai. Ele vai falar. Vem que explodiu o capitalismo. Vai. Eu vou ficar aqui. Tchau. Ok. Pode ser que com essa indecisão. Ele fala assim. Ah. Tomar no cu vocês. Mas ele não vai. Porque. Se ele mandar todo mundo tomar no cu. Mas ele voltar. Check. Dá um certinho. Deu certo. Você salvou uma pessoa do seu time. Mas o suicídio não leva a nada. Lição de vida aqui da GG Games agora. Suicídio não leva a nada. Bem. Basicamente é isso. Outra coisa que eu quero falar. Você segurou o seu ultimate por três níveis. Não faça isso. Tá. O seu ultimate. Eu vou fazer uma coisa mais fácil. Não é sempre. Tá. Gente. Isso não é sempre. Para as pessoas que estão começando. Eu vou dar uma dica. Dica. Se você tem um. É. Se você tá com a build do auto ataque. Com esse talent de auto ataque. Você quer continuar batendo. Ou seja. Pegue o stun. Por quê? Bateu. 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 Stuna. Bateu. 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 Stuna. Bateu. 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 Entendeu? Por quê? O outro ultimate. O que você vai fazer? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Acabou seus stacks. Na rodadinha. Você tá perdendo ali. Você não tá mais batendo. Você literalmente. Você perdeu tudo que você fez. Você perdeu todos os seus talentos. Agora. Se você tiver com uma build de multishot. O que você vai fazer? Você vai dar o quê? Você só vai tocar o W. Tudo tá no cooldown. Você não tem mais nada pra fazer. Agora o que você vai fazer? Quando você sair. Volta os seus cooldowns. Então. Isso é uma maneira simples de separar. Pra vala. Se você tá com a build do auto ataque. De bater. Pegue o stun. Se você tá com a build. De magia. Pegue o strafe. Gente. É uma coisa. Estou simplificando. Algo mais complexo. Mas pra quem tá começando. É muito boa. Certo? No geral. Você não foi mal. É que o seu time. Tá um pouco confuso. Mas você não foi mal. Uma coisa que você precisa saber. Olha o tanque. Tá? Olha o tanque. Não passe do tanque. Inicialmente. Se o seu tanque iniciou. E iniciaram nele. Você vai. Agora. Se o seu tanque foi. E não iniciaram nele. O pessoal tá fugindo. Continua com cautela. Porque na real. Eles tão olhando pra você. No momento que você der o seu E pra frente. Abraça. Falou. O seu E. Sabe. Já jogou banco imobiliário. Aquela cartinha pra sair da prisão. É o seu E. E se você gasta. O que acontece? Você vai ter que ficar. Eu sou. Aquele. Dois seis. Né? É assim que saía? É. Você tinha que sair dois seis. E demora. Demora. Entendeu? Certo. Então é isso. Então. Ótimo. Só. Gente. Se alguém conhecer esse cara. Eu nem sei se ele tava com você. Acho que não. Pelo amor de Deus. Para. Moço. Para. De. Certo. É. E você viu a dificuldade que você teve. De bater. Na hora de que você ficou com 56 stacks. No nível 21. Porque você não consegue bater. Quando que a habilidade do auto ataque da vala funciona? Quando você tem um time do adversário imóvel. Joana. Leoric. Até certo ponto garroche. Mas. Né? Mas. Ele não consegue. O diabo. Inicia seco. Vua. Então. Aí você fala. Uou. Ele inicia. Você fala. Ei. Mo. 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 Não quero te bater não. Calma. Mo. Ei. Calma lá. Você quer bater e fugir. Certo? Então é isso. É. Gente. Só lembrando que os dias das lives mudaram. Já faz um tempo. A gente tá fazendo todo dia agora. Menos sábado. Mas. O que que você vai fazer? É. Segunda, terça, quarta e quinta. Da uma às seis. E das nove às duas. Aí sexta só a parte da tarde. E domingo a parte da noite. Certo? Gente. Muito obrigado. Amo todos vocês. Aqui embaixo tem a Twitch. O Twitter. O Instagram. Super. Eu coloco coisas no Twitter. Amo todos. Até a próxima. E. Valeu. 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 Valeu.